12 e 20, Marcia Lasmar, nós já estamos de volta para falar mais uma vez, para fazer aquele lembrete, Marcia. Fazer um lembrete do Louvarei, dia 17 e 18 de abril, e não se esqueça que a gente está com um super camarote para 30 pessoas, então manda aquela foto show de bola, quando for com o teu grupo todinho, fazer daquele caqueado, né, que só você sabe fazer, aquela criatividade. E a gente também, os ingressos estão sendo vendidos, no dia 17 e 18 vai ter um monte de... Você falou o que é caqueado, foi? Caqueado. Tinha tempo que eu não ouvi essa expressão. Caqueado. Caqueado. Tu sabe que eu tiro coisas no fundo do mundo. Marcia Lasmar sabe fazer um caqueado. A moral é a idade da pessoa, entendeu? Ixi, de vez em quando brota uma palavra dessa lá de antigamente. E não se esqueça também que durante todo o dia de sábado, no dia 18, vai ter uma série de palestras, lá numa série de palestras para trazer conscientização para a família, falar com os jovens, falar com todo mundo que tem aí Cristo na vida e quer ter uma moralidade bem legal e dar valor à família. Então não se esqueça, dias 17 e 18 tem Louvarei! E você não pode perder porque você sabe que é show de bola. Amaral, eu vou, hein? Muito bem, claro que vai, mas não escapa de jeito nenhum. 12 e 21, deixa eu falar uma coisa para você que está acostumado a comprar remédio que sempre, infelizmente, sempre que chega na farmácia percebe um aumento de preço, principalmente os aposentados, que a gente que acaba tomando aquele remédio controlado para pressão arterial, tem que tomar um remédio para diabetes. É complicado demais porque esse aumento onera muito o custo que tem o trabalhador com medicamentos. Então, o que que acontece? Aumentou de um lado, mas na farmácia popular, que tem o tradicional desconto, o preço é outro e isso tem aumentado o movimento nesses locais. Como nos conta agora a repórter Marquise Pereira, aqui na tela do programa da comunidade. Olá, Marquise. Olá, Amaral, eu estou na farmácia popular, aqui do centro de Manaus, que hoje está um pouco mais lotada. Aliás, isso vem acontecendo desde que o preço dos remédios foi reajustado no país. Quem consegue comprar os remédios nas farmácias populares economiza até cerca de 95%. Eu vou conversar com a farmacêutica responsável aqui pela farmácia popular do centro, Ana Paula Batista. Que tipo de remédios as pessoas encontram na farmácia popular? Encontra vários tipos de antibióticos, medicamentos controlados também, e também os medicamentos gratuitos, que são para o tratamento da hipertensão, diabetes e asma. A gente viu que a moxilina, por exemplo, que numa farmácia comum, custa aí pouco mais de 30 reais, aqui o preço sai mais ou menos por quanto? Uma cartela com 10 é 1,90. Para o tratamento sai a 3,80 reais. A pessoa consegue economizar bastante. A moxilina é só um dos exemplos, Amaral, porque é uma infinidade de remédios. Claro, a pessoa que procurar a farmácia popular precisa trazer a receita. Marquilze Pereira parou agora. Obrigado, Marquilze, pelas suas informações. Fiquei aqui na dúvida... Carlinhos, vem comigo aqui, Carlinhos. Fiquei aqui na dúvida, Marcia Lasmar. Se... Não, Carlinhos, aqui na câmera mesmo. É, eu vou aqui para o meio, entendeu? Beleza. 11,23. Fiquei na dúvida se essa amoxicilina é a mesma meracilina que a dona Irassema, minha avózinha, tratava. Todo mundo era... Estou com dor de cabelo, mas era acilina no caboclo. Não, a dona caboclo é mais eficiente. Vem com essa não. Hoje em dia... Olha, mas 95% de desconto é um desconto que vale, né? É um desconto enorme. E que faz diferença. Faz toda a diferença, principalmente para aqueles remédios de doenças crônicas que você precisa tomar sempre e comprar sempre, todos os meses. Faz toda a diferença. Exatamente. A gente encerra essa edição do Agora agradecendo muito sua participação e audiência ao longo de todo o programa, ligando e participando com a gente. Mas vamos encerrar com informação de polícia. A prisão da Gabi, Marcia Lasmar, Gabi, é envolvida com o tráfico de drogas no Nova Vitória, Zona Leste da capital, e acabou nas mãos da polícia depois de um trabalho de investigação que começou com uma denúncia anônima. Ela é exemplo do que acontece quando você, infelizmente, deriva para o tráfico de drogas. Com ela foi aprendido uma grande quantidade de entorpecente, além de dinheiro, e ela vai responder por tráfico de entorpecente. Última informação nessa edição do programa da comunidade. E quem quer denunciar o tráfico de drogas, pode denunciar pelo 181. A denúncia é anônima. Você não se identifica. Assim que a gente termina o nosso programa da comunidade de hoje. Uma boa tarde para vocês. Estou desejando a você uma ótima tarde. Amanhã a gente se encontra às 10h50. Está combinado. Eu, Marcia Lasmar e toda a nossa equipe em mais uma edição. Ótima tarde para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho